Hey, e aí? Vocês estão aqui de novo? Bom, vamos continuar com a nossa história, beleza? O que eu vou contar pra vocês hoje foi como aconteceu o meu segundo dia de aula Já que o primeiro eu acabei perdendo porque eu cheguei atrasado, né? Então vamos lá contar como foi meu segundo dia de aula No caso, o meu primeiro Então, pelo que eu me lembre, foi mais ou menos assim Meu Deus, oito horas Meu Deus, na hora de ir pra escola, na hora de ir pra escola, na hora de ir pra escola Meu Deus, meu Deus Ah, meu banho Água Água Ah, meu Deus, não tem água Tá, depois eu vejo isso, mano Tá bem que eu consegui tom Ai, caramba, meu banho Tá, corre, Eric, antes que você atrasa Ai, meu Deus, meu Deus, fecha a porta Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Não dá chover não, nossa, que dia bonito, cara Ai, mano Hoje eu não vou chegar atrasado no meu segundo dia de aula, né, mano Ai, mano, eu perdi meu primeiro dia de aula, cara Corre, Eric Corre, 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 mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Será que eu vou encontrar a Aline lá na escola? Ai, cara, seria tão legal, mano, poder encontrar ela Tá, mano, eu preciso chegar na escola primeiro Nossa, ainda bem que eu moro perto da escola Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Pera aí Qual que é o prédio mesmo aqui? É o prédio da... Ah, meu pai, eu não lembro Qual que é o prédio? Será que é esse aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Não Não é esse, não é esse É do outro lado, Eric Você tá atrasado Ai, cara Olha pro lado Pro lado, pro lado Ah, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Ah, tô cheio de gente aqui Ai, cara A minha sala, se não me engano, é um MC MC, 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 MC Não tem nada aqui Aqui Não É... Oi, tudo bom? Desculpa, moço Você pode me dizer onde é que fica a sala É... Um MC? Ah, fica lá do outro lado Lá na porta do lado esquerdo Ah, obrigado, moço Ai, mano, eu tô lá do esquerdo, burro Fui pro lado errado, cara Eu devia ter vindo lá na escola antes Meu Deus, corre, Eric Corre, 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 cara Ai, mano O professor não deve ter chegado O MC O professor não deve ter chegado Ele tá, caraca Ele tá lá na frente, cara Tá, calma Ai, meu Deus Ah, pode entrar Você é esse professor? Ah, sim Você deve ser o Eric O aluno novo É, sou eu mesmo Cheguei agora na cidade E eu não consegui vir pra aula ontem Que eu acabei me atrasando Daí eu vim pra aula hoje Ah, tudo bem A aula acabou de começar Pode... Pode escolher um lugar e sentar Ah, obrigado, professor É... Não veio pouca gente, né? Ah, o pessoal ainda tá chegando na cidade, né? Daqui a pouco a sala começa a ficar lotada Ah, beleza Eu vou sentar Ah, então, queridos alunos Vamos começar a aula Então a aula foi isso Ai, cara Tchau, professor Tenha um bom dia Ah, bom dia, seu Eric Ai Ai, ai, cara Que dia legal, mano Nossa, foi muito legal essa aula, cara Pena que eu não fiz nenhum amigo, cara Eu tô... Cara, e se eu não fizer nenhum amigo, mano? Ai, cara Eu tô preocupado Ah, eu vim daqui Eu nunca lembro de onde que é, mano De onde eu venho Eu acho que é pra cá É, é pra cá Cara, eu nunca lembro de onde que eu venho, mano Literalmente, eu nunca lembro de onde que eu venho Eu sou muito perdido nessa É que, na verdade, essa escola aqui Ela é perto da minha casa E ao mesmo tempo não é perto da minha casa Então, geralmente eu me perco Mas eu vim, acabei indo pro outro Dei a volta na quadra e ia lá do outro lado Cara, mas a aula foi muito legal, mano Mas o que eu achei estranho é que eu não vi a Aline hoje na escola Que estranho Eu jurei que eu ia encontrar ela na escola Ah, cara, mano Pensei que ela ia ser da minha turma Tava tão feliz já, cara Pelo menos ela foi minha amiga, né Mas que estranho Eu comecei... Sei lá, cara Tô sentindo alguma coisa meio estranha por ela Que estranho, cara Eu tenho que ligar pro meu... Ah, não É, eu tenho que ligar pro meu pai E eu preciso também ligar pra minha mãe depois E também comprar a minha televisão, né Porque eu não tenho televisão Preciso comprar minha televisão Com o dinheirinho que eu tenho guardado E um computador Bom, mas isso eu vou na loja depois, cara Eu tô com preguiça agora Agora eu tô bem tranquilo Na verdade eu preciso ver Por que não tá saindo água nesse chuveiro aqui, mano Eu vou ter que arrumar É, morar sozinho não é fácil É isso mesmo, cara Por que será que não tá saindo água nesse chuveiro? Filho de idiota Filho de idiota Funciona Ai, saco Depois eu vejo porquê, mano Ai, cara Ô, cara, mano Tem alguma coisa no começo, será? Eu tô mais de fome Ah, aquele bolo que eu fiz Deve estar terminando de assar Não, não tá cheirando de queimar Você vê que tá bom Nossa, minha geladeira tá vazia Preciso começar a fazer compra Cara, minha casa não tem televisão Não tem computador Não dá pra me fazer nada Mano, eu vou Você vai ver de uma coisa? Eu vou dar uma volta pela cidade Quem sabe eu encontro alguma loja Que venda uma televisão barata Não seja tão... Se não for tão cara assim Dá pra comprar já Mas se for muito cara Aí vai ter que esperar um pouco Também precisa arranjar um trabalho, né, cara? Não posso ficar aí sem trabalho em lugar nenhum Se não me engano Tem uma lanchonete aqui perto, cara Eu acho que eu vou Eu vou trabalhar na lanchonete Eu passei na... Eu passei na frente Não, vou pra cá Eu vou pra cá hoje Eu passei na frente E tinha uma placa É... Tipo, falando que tinha vaga Pra trabalhar lá Possivelmente vai pedir emprego lá Preciso trabalhar, né, mano? Meu pai tá ajudando pra ir na faculdade Mas... As contas vão chegar A comida vai acabar Quer dizer, a comida que eu nem tenho Vai acabar Eu não posso morrer de fome, né, mano? Mas vamos lá Vamos que vamos Acho que eu vou lá na lanchonete agora Conversar com o pessoal Ver se realmente eu posso trabalhar lá Levar meu currículo e tal